Por onde anda Sassá? Luiz Ricardo Alves, ou popularmente conhecido como Sassá, foi revelado pelo Botafogo, onde conquistou o Carioca de 2013 e o Brasileirão em 2015, deixando glorioso em 2017 para se juntar ao Cruzeiro, ficando até 2022. Neste tempo, venceu duas vezes o Campeonato Mineiro e ainda a Copa do Brasil de 2018. Além disso, o centroavante passou pelo Náutico, Coritiba, Marítimo de Portugal e CSA. Neste ano, ele defendeu o Atlético até o fim do estadual. O clube teve um bom desempenho, mas após isso, Sassá assinou com o seu novo clube. Hoje, então, com seus 29 anos, Sassá está no Amazonas, time que disputa a Série C. Por lá, ele é o artilheiro da competição com 13 gols marcados. Aliás, ele é até o momento o artilheiro das quatro divisões nacionais, estando à frente até mesmo de Tiquinho Soares. E aí, você se lembrava do atacante Sassá? Tem vaga ainda no seu time? Comente aí!